Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 22 de junho e o Bande Cidade mostra que muita gente procurou comércio de Jacareí no primeiro fim de semana de reabertura. Em Taubaté, a Prefeitura intensifica fiscalizações para evitar aglomerações e um projeto para ajudar mulheres que perderam o emprego na pandemia. Bande Cidade começa agora. O primeiro fim de semana de reabertura do comércio em Jacareí após a quarentena teve ruas lotadas. Mesmo assim, os comerciantes dizem que as vendas foram abaixo do esperado. Além da retomada da economia, os lojistas também estão preocupados com o respeito às regras determinadas pelas autoridades de saúde. Veja. Pela primeira vez desde março, o comércio não essencial voltou a abrir as portas em Jacareí aos sábados. A cidade é uma das poucas do Vale do Paraíba a flexibilizar a abertura das lojas nos fins de semana, já que antes os estabelecimentos só podiam funcionar de segunda a sexta-feira. Muita gente aproveitou a novidade. Eu aprovo isso daí, desde que haja o consenso das pessoas que tenham distanciamento e só saiam se for necessário mesmo. Facilitou, está aberto. Só que eu ainda acho, na minha opinião, ainda acho muito precipitada a ideia dessa flexibilização de tão imediato. Bem melhor, né? Que facilita pra gente, porque senão, dia de semana a gente não pode. Como não estava podendo, a gente estava preso, trabalhando e só indo à casa, né? Agora ficou bem melhor, né? Os lojistas devem continuar seguindo as mesmas regras, como só permitir a entrada de clientes com máscara, disponibilizar álcool em gel, higienizar todas as superfícies com frequência e impedir aglomerações. No decreto publicado na última semana, a Prefeitura informou que levou em conta pedidos de entidades ligadas ao setor, como o SimComércio, o Sindicato do Comércio Varejista, e a ASSIGI, a Associação Comercial e Industrial. O comércio é uma mão dupla, não somente o comércio, até a sociedade também vai ter as vantagens nesses horários aos sábados. Portanto, essa facilidade, ela vem ao encontro dos interesses, comércio e sociedade. O Flávio achou a medida bastante positiva, pois sábado costuma ser o dia que a loja dele vende mais. Durante a quarentena, o estabelecimento não faturou nada em mais de dois meses fechado. Poder abrir as portas mais um dia na semana deve ser uma boa ajuda nessa retomada. A gente não tem nenhuma plataforma de venda online, né? Então a gente zerou nosso faturamento. E abrimos de segunda a sexta durante esses 15 dias. E agora sim, aconteceu a abertura aos sábados, o que é muito bom pra gente. Realmente o sábado é muito bom pra gente, vale a pena. No sábado, o comércio de rua pode abrir das 10 da manhã às 2 da tarde. O shopping, das 4 da tarde às 8 da noite. E concessionárias e escritórios, das 8 da manhã ao meio-dia. De segunda a sexta, o comércio não essencial pode abrir do meio-dia às 4 da tarde. Como nos sábados, o comércio também só pode ficar aberto em horário reduzido por 4 horas, A medida tem preocupado alguns comerciantes. A Assige acredita que isso acaba favorecendo as aglomerações nas ruas aqui do centro da cidade. O nosso comércio está cumprindo as regras exigidas. O que a gente está sofrendo um pouquinho, sinceramente, e eu falo isso com a população, nós percebemos que às vezes a população não cumpre as regras 100%. Então a população tem que entender que ela é a maior parceira nesse avanço de volta ao normal. Apesar das ruas lotadas, logistas como o Flávio ainda não estão vendendo o quanto gostariam. Mas ele tem esperança que nos próximos fins de semana a situação vai melhorar. A gente espera, sim, que aumente bastante, que volte quase ao normal o nosso movimento, porque está baixo, está bem fraco as vendas ainda. E começou hoje a retomada gradual das fábricas da Embraer. Segundo a companhia, as atividades presenciais pelas quatro unidades em São José dos Campos e em Taubaté deverão seguir rigorosamente os protocolos de saúde e segurança. No trabalho remoto, em home office, ficarão pelo menos 10 mil funcionários na região. Colaboradores do grupo de risco, que não conseguem trabalhar à distância, entraram em férias coletivas por 15 dias, seguido de licença remunerada até novas orientações. Agora a gente muda de assunto, pois continuam internados no Hospital Regional de Taubaté os meninos de 5 e 8 anos que foram envenenados e esfaqueados pelo próprio pai. Veja o absurdo. Segundo a assessoria do hospital, o quadro deles é estável e eles estão fora de risco de morte. O autor do crime cometeu suicídio na tarde do sábado, logo após tentar matar as crianças no bairro do Bonfim, em Taubaté. A mãe dos meninos contou à polícia que estava em processo de separação. No domingo, um motociclista e um ciclista morreram em um acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Taubaté. Veja só. Foi no trecho de Quiririm. O ciclista empurrava a bicicleta e foi atingido por uma moto. Ele ainda bateu num carro que estava no acostamento. O SAMU foi acionado, mas o motociclista e o ciclista já estavam sem vida. E ainda no sábado, um carro foi parar no telhado de uma casa em Campos do Jordão. Veja só. É isso aí que você está vendo na imagem. Está no telhado. O carro branco está no telhado da casa. Parece estacionamento, mas não é. Ele foi parar lá depois de ser atingido por um outro carro que trafegava na rua. O motorista do carro do telhado foi resgatado, recebeu atendimento médico. Já o motorista que causou o acidente disse à polícia que se distraiu ao olhar no celular. Olha que perigo. Ele também estava com a CNH suspensa, a carteira de habilitação, por excesso de multas. Ou seja, já não poderia estar dirigindo. Ele agora responde pela infração de dirigir sem habilitação. Vamos ao vivo com imagens de Taubaté. A semana que começa com calor. Faz 28 graus na cidade de Taubaté. A mínima é 13. Madrugada é fria. Meio-dia e 56. Eu volto já com mais notícias. 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 Eu volto já com mais notícias.